Gente, aqui já tá, já gostei aqui da dona Maria Goretti, né? A Kate tá aqui, é a que nós vamos investigar, né? Se a filha dela, né? É mesmo filha desse ex-companheiro. A Maria Goretti é mãe da Kate, não é isso? É isso. Olha, não pode falar do mais que você falou. Desculpa, tá rindo, é porque... Quando eu levei ela pra fazer a ultrassom, eu também a assustei, né? Porque eu sentei assim, do lado, e ela, o médico examinando. Aí abriu a tela, daqui é tamanhozão, né? Eu falei, aí você tem, tem coisa, aí tem coisa. Aí riscou pra lá e pra cá, e depois ela falou assim, não, espera aí, Kate Nara, eu vou contar uma história pra você. Mas não é história de chapeuzinho vermelho, não. Aí abriu o outro lado da tela, eu falei, e aí tem coisa. É dois neném, certeza. O Caio Cecília do Laboratório Biocroma. Caio, boa tarde. Boa tarde. Desculpa só, é porque eu tava rindo, é porque é o seguinte, a Maria Goretti, ela fez uma brincadeira aqui. Mas é verdade o treino do banho? É verdade. Sério? É sério? Ele falou pra mim que a mãe deu banho até hoje. Qual a idade dele? 42. Tem 42 anos e a mãe dá banho até hoje? Dá banho até hoje. Rapaz. É, Cláudio, tá enrolado. Minha mãe tá dando banho até hoje. Vamos falar sério agora. A história é o seguinte, a Kate se relacionou com esse rapaz e teve gêmeos. Aí vocês estavam morando juntos e ele reconheceu numa boa. Aí vocês separaram. Aí depois vocês reataram o relacionamento. Morou junto ou só? Na verdade a gente teve uma recaída, né? Quanto tempo? Porque eu morava na Quinta dos Sonhos, na chácara, e aí eu deixei a minha mãe lá e saí, como se eu tivesse fugido mesmo. E aí eu fiquei, encontrei com ele e fiquei na casa dele por alguns dias. E aí a gente ficou junto. Quantos dias mais ou menos? Ah, foi mais ou menos uma semana. Como é que você descobriu a recaída? Porque na hora que eu tava chegando do serviço, na Quinta dos Sonhos, eu peguei ela, a gente desce no ponto final e anda um trecho de a pé, né? Aí a hora que eu desci do anjo, que eu virei pra ir assim, ela tava... Eu falei, onde você vai com essa trouxinha aí? E ela... Ela tava fugindo pra reatar o relacionamento. Aí eu falei, onde é que você vai? Você pegou o registro dos meninos? Aí eu peguei e falei, me dá, me dá tudo aí. Me dá tudo aí que você vai levar o registro dos meus netos, não. Aí ela foi só com as trouxinhas dela. Falei, pode ir, vai embora. Aí ela ficou quanto tempo lá? Aí ela ficou mais de 100 anos lá. Aí depois, mas não deu certo, ela voltou pra casa? Não voltou não, aí ela foi pra casa da minha tia. Ah, você não voltou pra casa da mãe? Eu comecei a passar mal, na verdade, e aí eu fui pra casa da minha tia, que morava no universitário, no setor universitário. E aí eu fiquei lá. E lá eu comecei a passar mal, né? Comia, vomitava, e minha tia achou muito estranha. Ela falou assim, que aí, tia, eu vou chamar a sua mãe. Falei, não, tia, não chama minha mãe não, que minha mãe vai achar ruim. Porque eu saí de lá escondida. Ela, não, eu vou ter que chamar a sua mãe. E aí eu creio que eu devo ter desmaiado na hora, porque eu passei muito mal. Quando eu acordei, a minha mãe já tava perto de mim, eu levei até um susto. Como é que foi? A senhora bateu o olho e falou, opa, tá grávida. Não, aí eu falei, não, porque você tá passando mal aí, você tá grávida. Vai lá, você vai ver, entra lá. Aí na época eu morava com um suposto marido meu, eu falei, entra lá, você é mentiroso igual a ela, entra lá com ela. Ixi, sobrou até pro seu marido na história. Sobrou, eu ia chamar a Marquinhos. Aí eu falei, entra lá e fala que você é pai dela e tal, e ela entrou. Aí eu falei pra ela falar tudo pro médico, né? O médico falou que ela devia estar com a virose ou tá grávida. Aí fez o exame? Aí fez o exame, tá grávida. Aí a criança nasceu. Por que ele não quis assumir essa criança? Na verdade, não foi ele que não quis assumir. Sempre foi a mãe dele que falou. Ah, mas um caboclo de 40 anos, né, Cairo? 40 anos, a mãe não manda mais, não. A mãe dele, ele sempre foi um filho que fez tudo que a mãe quis, né, sempre debaixo da saia da mãe. E ele sempre acreditou que a mãe dele falou, que a minha filha não era filha dele. Como foi, fruto de uma recaída, aí a mãe falou que não era, aí ficou por isso mesmo? Foi, ficou por isso mesmo. Foi, não faz nada não. A senhora ajudou a ir atrás lá pra fazer ele assumir a responsabilidade ou não? Não, eu não adiantava não, eu não queria, porque é obediente a mãe, né, aí não fazia nada. A mãe falou, opa, peraí, vocês já estavam separados, você... A mãe dele acha que é o pai dessa criança, é uma outra pessoa? Isso, ela acha que sim. E você? É ele. Você não tem dúvida? Não. Você não ficou com outra pessoa? Não. Então você não tem dúvida nenhuma que ele é o pai? Não. Mas por que que a mãe dele tem dúvida? Porque na verdade a família dele nunca gostou de mim. É, nunca gostou de ela, eu não. A família dele nunca gostou de mim, então assim, não é segredo pra ninguém ela duvidar. Por que que não gostaram de você? Sério, mas o que que eu contei? Não, não, não precisa não, se não quiser não precisa não. O pai dele mesmo não me engole de jeito nenhum. Engraçado. Eu sofri muito na convivência com ele. Engraçado no meio dia. É, mas assim, a criança tem que idade hoje, a menina? Tem 17 anos. Hoje ela tá com 17. É uma menina muito bonita. 17 anos? E até o... Mas ele encontra com ela ou não? Não. Ah, então é uma história antiga? Primeiro em ponto foi lá fazer o DNA. Ah, é a primeira vez que ele viu, foi lá no laboratório biocromo? Na verdade, que ela viu ele. Que ela viu ele. Ele viu ela pequena. Não, tô pensando que a gente tá falando de bebezinha, tá falando de adolescente já. É, ele viu ela era pequitinha assim, ó. Cairo, como é que foi o exame? Como é que foi feito esse exame aí? Então, é um exame clássico, né? Um trio. A gente tem a participação da mãe, da criança, que não é mais criança, né? Mas a mãe do filho investigante, o filho investigante e o suposto pai. Pra você que tá ligando a TV agora, a Kate, que é filha aqui da Dona Maria Goretti, o Cairo Ceciliano do Laboratório Biocroma, a Kate teve um relacionamento com um camarada, aí ela teve gêmeos, beleza? Ele assumiu tal, tal. Só que aí, né, qual a idade dos meninos hoje, dos gêmeos? 19 anos. 19 anos. Os gêmeos já tem 19 anos de idade. O pai assumiu, beleza, tranquilo. O casal se separou. Tempos depois, ela reencontrou o ex-companheiro, ficaram ali alguns dias juntos, mas acabou o relacionamento. Ela apareceu grávida e aí, a família dele, ele não quis... Quando você falou, tô grávida, como é que ele fez? Pra ele foi como se ele não tivesse falado nada. Ele nem... Nem falou nem que sim, nem que não. E a família dele? Quando ela falou que tava grávida, como é que a família dele reagiu? Não, como não deu morança, não. Até pensou que era de outra pessoa. É. Nem falou nada, não. Mas você tem certeza que ele é o pai? Sim. A menina tem 17 anos hoje. 17 anos. Mas o que ela fala do pai? Quando alguém pergunta, cadê o seu pai? Na verdade, ela nunca perguntou por ele. Ela nunca teve, assim, uma curiosidade, né? Porque sempre foi eu por eles. Eu sempre tive que tomar a réde da situação. É, mas apesar de você fazer o papel do pai, todo mundo sente falta, né, Caio? Da presença masculina, feminina na família, né? Em algum momento ela vai sentir falta disso, né? Com certeza. E tem toda a documentação que normalmente pede, documentação do pai, né? Pede o nome do pai. E no documento não tem nome dele, né? Não, só o meu. E aqui tá o resultado. Foi feito o exame. Quem participou lá do exame foi a menina investigante. Isso. Foi a filha investigante, a mãe da filha investigante e o suposto pai. Porque faz o exame, inclusive, pra confirmar a maternidade, né? Exato. Você não tem dúvida de que... Você teve algum relacionamento... Naquele período? Quando você voltou com ele... Quando você encontrou ele, encontrou ele. Você teve relacionamento com alguém naqueles dias ali ou não? Não, só com ele. Só com ele? Só com ele. Até que ela ficou assim, meio que... Tava doida, meio... Sabe? Eu falei, você tá doida? Meio louca, meio... Sabe? Aí... Mas você não teve ninguém ali, né? Você tava sozinha há quanto tempo ali? Já tinha muito tempo já que eu tava sozinha. Mas não teve relacionamento com ninguém naquele período ali? Ele tem algum motivo pra achar que ele não é o pai? Não. Ele fala que... Acho que ela é fia dele. Ele nunca foi contra, né? Ele falou, acho que é... Você não namorou ninguém naquele período ali? Ninguém. E se o exame falar que ele não é o pai? Aí eu já não sei. Você não teve... Não, não. Fiquei com ninguém, não. Foi só com ele mesmo. É que ela saiu lá de casa e ela tava boazinha, né? Tava furtinho nada. Aí, uns tempos depois... Quanto tempo depois que ela saiu, que ela... Ela já tinha uns dois semanas que eu tava fora de casa. Que eu morava na chá, que ela morava lá. Então, é o seguinte, quando a senhora viu ela saindo de casa, pra ir pra casa desse rapaz, ela ficou lá, ela ficou duas semanas lá. Ela ficou, ficou umas duas semanas. Aí ela foi pra casa da tia. Ela foi pra casa da tia dela. Duas semanas. É. Aí ela ficou pra lá mais uma semana com a casa da tia, ficou passando mal, e a tia mandou ligar pra mim. Deixa eu te perguntar, fazer uma pergunta de leigo, né? Eu nunca acompanhei uma gestação próxima assim. Com duas semanas, já dá pra sentir alguma coisa da gravidez ou não? Dá, ela começou a passar mal, começou a vomitar, já tava vomitando até aquele líquido amarelo. Eu falei, ela tava... Então, quando você foi pra casa da sua tia, vocês ficaram duas semanas com ele? Isso. Você tá preparada pro resultado, Carlinhos? Tô. Atenção. Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocroma. Como é que é o nome dele, do rapaz lá? Cláudio César. Cláudio? César. O Cláudio é ou não é pai da filha da Kate? Ixi, agora que é a bomba. Vamos lá. Vamos lá, né? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o suposto pai, o Cláudio César, e a filha investigante, Maria Fernanda, é inexistente. Ele não é o pai. Ele não pode ser considerado o pai da criança. Então, tem que procurar o pai dela. Novamente. Meio complicado, porque eu só fiquei com ele. Foi feita a prova, ela é filha da Kate. Sim, sim. Então, a maternidade está comprovada. Sim. A paternidade... Não. É bem estranho, porque eu fiquei somente com ele mesmo. Não fiquei com outra pessoa. Dias antes? Não. Porque duas semanas, acho que a gravidez é muito recente para duas semanas, vai começar a sentir... A minha tia ficou preocupada porque eu estava passando mal demais, né? E aí, tudo que eu comia não parava no meu estante. O cara vai te entregar o resultado desse exame, onde comprovou que ele não é o pai. Você tem alguém que você talvez se lembre de ter ficado na época? O que eu me lembro é não. E aí, avó? Eu não sei quem eu mandava com ela, né? Eu só trabalhava, chegava do serviço, estava lá em casa. Se sair, sair enquanto eu estava trabalhando. Faz o seguinte, a nós não cabe nenhum julgamento. Se você encontrar, caso se lembrar de alguém que você ficou antes de viver esse flashback com ele aí, você pode nos avisar que a gente faz o exame, né? Com certeza. Agora, está comprovado, ele não é o pai. O exame comprovou que ele não é o pai. Então, se você se lembrar de alguém, ou talvez alguém se apresenta aí, a gente faz o exame. Tá bom? Certo. Boa sorte para você, tá? Obrigado. Obrigado, professora. Muito obrigado. Cairo, obrigado. Muito obrigado. A Silvana Maria mandou um abraço para você. Silvana Maria? Silvana Maria, beijo para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência aí. Mandei um abraço para as meninas lá, que estão assistindo, a Beatriz. Todo mundo está assistindo a gente aí. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Um abraço, viu? Obrigada. Pois é, e você também, né? Se tem aí uma dúvida como essa, né? Seja pelo lado da mãe, pelo lado do pai, e gostaria que fosse investigado, você pode entrar em contato com a gente através desse telefone. Esse telefone que aparece na tela é o telefone da nossa produção, 3254-9287. Você vai ligar, vai contar a sua história. A nossa produção vai te encaminhar para o laboratório Biocroma. Você vai fazer ali o exame. E aí nós vamos tirar suas dúvidas aqui no quadro DNA, Hora da Verdade.